Vamos dar uma volta no bairro da Urca, uma pontinha aqui, vou mostrar no mapa para vocês. Eu sempre quis conhecer, não sei porquê, e aqui diz que é um dos bairros mais seguros do Rio de Janeiro. Vem comigo! As casas tudo bem cuidadas, casas de 40, 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás, vamos dar uma voltinha aqui. Essa aqui é a entrada principal e única, acho que só tem um jeito, uma avenida, uma rua para entrar e uma rua para sair. Lírica do Dr. Wilson. Aqui, olha o Forte São João. Eu sempre olhava no Google, olhava no Google Maps, essa beirada aqui do mar, e não sei porquê, queria conhecer a qualquer hora. E é hoje. Bem embaixo das pedras, tá vendo? O morro da Urca, o morro da Urca, e as casas, todas essas casas antigas, se tem cuidado. Chaveiro na rua, bicicleteiro na rua, olha os prédios, prédios de 40, 50, 60 anos atrás. Já falei isso, que o Roberto Carlos tem um apartamento aqui, um desses prédios aí. Eu tenho comprado 60 anos atrás Muito legal Olha essa casa aqui A casa foi repaginada ou é mais nova um pouco E essa aqui dá para vender É uma mansão né É um lugar legal né Mais uma para vender Aquela história né Os velhos compraram, mudaram para cá Quando éramos jovens, casados Os filhos já fizeram a vida Não queriam morar aqui Os pais fizeram a passagem Já estão do lado de lá E vamos para a casa à venda Olha essa aqui ó E tem uma escada lá Que termina no nada, olha que louco Olha que legal essa igreja A Tarofa é Nossa Senhora do Brasil Mas traz sentido com uma passarela Combinação não usual mas está bonito E o Roberto parece que eu vi uma foto de uma vez Era um pé desse tipo aqui Aí pessoal Faça o corte aqui Para pedir O gostei, o joinha O positivo, o like O nome que você quiser dar É importante para o canal Ser oferecido para outros Estão embaixo do Pão de Açúcar Aí tem uma Uma prainha aqui Um pé de público aqui Através de Sobeá Nossa aqui era a histórica TV Tupi Canal 6 O primeiro canal De televisão a entrar no ar no Brasil Pelo jeito Começou aqui ó TV Tupi Canal 6 Que legal A história presente Bem dentro da água Aqui na praia Olha Apenas não tem um lugarzinho Que a gente Pudesse pernoitar aqui né Alguém falou Para pernoitar no quadrado da onda Eu tô pensando em ser aqui pra dentro E não lá onde é a zona Z Olha o edifício Urca Urca vice Tudo perdinho de 60 anos Uma gracinha hein Exatamente o que eu imaginei Que dá Da urca Não posso fazer muita hora É que eu tô longe da balsa Da barca Longe da barca Tudo apertadinho as casas né Não tem muito terreno Que eu tô vendo Mas são tudo casas de história Concretinho Vou sair na praia de novo Esse aqui tá sofrido Uma restauração E deve ter valor né Perdi de jogar Aqui ó Será que nesses lugares aqui Não deu pra permitir Estacionar Conseguir uma vaguinha E ficar por aqui Acho que não tem perigo Diz que é um dos bairros mais seguros A bela sonhota aí ó Bateria Nossa Muito legal É mesmo Viu Aqui Seria um lugar pra Pra ficar Yoga e terapias Vamos aí Chamelo Aqui ó A maioria tá bem conservada De boa estar E boa estar Nossa Quanto vale O lugar Aqui Aqui tem feira livre Aos domingos Das 3 da manhã Às 15 horas Deve virar uma bagunça Achei só naquela rua lá né A outra pra vender E já abandonada Aqui ó A casinha lá Os olhos que pegam Tô aqui na Urca E aqui na João Luiz Alves Nessa esquina Tem um restaurante Um bar muito famoso Que deve ter mais de 100 anos Mas parece que fechou Acho que tá em reforma Não sabem dizer Pelo jeito é só reforma Que ainda tem as coisas lá dentro E eu sou Aventura Eu sou Felicidade Ufa cansou hein Tô voltando Já tô na barca de novo Tô pra voltar É uma tirada E canta hein Acho que dá 10km Que é a Urca Fui, contente E o Morro Desci Acho que tá divertido Hoje eu desmaio Eu sei que a barca Você tá lotada Cheguei tanto de manhã Como agora eu cheguei na hora Que ela ia sair Uma maré boa E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto